Ainda nesse semestre, cursos de graduação do Claretiano Centro Universitário estão com 70% em desconto na matrícula. Fernandinha, eu quero, então tem que correr porque é a última chamada pra você dar esse pontapé inicial nos estudos e construir um futuro de sucesso. Olha a promoção, 70% em desconto na matrícula, mas é por tempo limitado, tá? Então corre pra aproveitar o quanto antes, começar também o seu curso, esse é o curso que você sempre sonhou, pra você garantir o seu desconto, como é que você faz? Você vai lá no site claretiano.edu.br, vai preencher todos os dados, aí na hora da matrícula vai chegar lá, cupom, aí você coloca cupom, lá você vai colocar Claretiano 70. Nesse campo, cupom, você digita Claretiano 70, você vai ter 70% de desconto, tá? Você pode ingressar na faculdade usando a nota do Enem, mas você também pode fazer a prova online, tudo aí no conforto da sua casa. São mais de 60 cursos pra você escolher nas mais diversas áreas. Tem saúde, tem educação, tem tecnologia e muitas outras. Então vamos lá, aproveitar 70% de desconto com o cupom Claretiano 70. Acessa claretiano.edu.br, se inscreva. Tem polo Claretiano aqui em João Pessoa? Tem, Fernandinha? Aonde? Você entra em contato? 988-21-2525, 988-21-2525. E também em Campina Grande, no Polo é 8, 988-21-1188, 988-21-1188. Claretiano é a faculdade que é mais. Agora o assunto é alimentação infantil. No período...